Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e segundo episódio aí do desafio, tá? Como prometido, vou soltar a pausa exatamente onde eu parei no episódio anterior e vamos que vamos! Vamos lá! O que eu ia fazer? Eu ia liberar essa água, né? Pra isso eu preciso acelerar isso aqui, como é que tá de comida, tá bom, tinha aumentado a velocidade já, né, tá na velocidade 2, deixa eu ver como é que eu tô de comida, tô de hangar, tô com equivalente a sobrevivência Isso é pra dois duplicantes só, nem isso, nem precisa de mais semente, mais, mais semente, tem um monte de semente aqui embaixo Tem mais aqui, ó, mais aqui, um pouco acolher isso aqui Aonde mais tem aqui também tem mais, vou escavar por aqui E aqui Beleza Dá pra aumentar já a velocidade, acho que agora já dá pra ir no máximo já a velocidade Bastante coisa pra fazer Bastante coisa pra fazer Vamos ver se vai dar pra manter esse ritmo Vou descobrir aqui mais oxilito, né, vai melhorar a quantidade aí de... Prioridade... Prioridade... O Barry ainda tá escavando Ó, já tem o equivalente pra sustentar dois duplicantes já Ai caramba, não deu tempo de pegar o... Escavei muito rápido Ó, tá aparecendo um monte de semente agora, boa Descer a escada aqui mais um pouco Descer a escada aqui mais um pouco Passar aqui por baixo, pegar isso aqui Aqui também tem que pegar isto Nasceu um... Fruto dessa flor de seda em cima do oxilito Ó, tem mais um monte de oxilito aqui, ó Se eu cortar aqui essa água caia Não quero que essa água caia Tem limo aqui Beleza, 15 mil calorias, achei mais um... Um monte de tranqueira Aí Beleza, 15 mil calorias, tá garantido mais um ciclo Eu tenho aqui o equivalente a sustentar dois duplicantes Só mais um pouquinho só pra eu... Poder liberar o... O gerador a carvão Então vamos continuar... Deixa eu ver Não posso liberar essa água aqui Não sei que eu pego aquela comida ali embaixo primeiro Mas eu queria fazer a cozinha Vou ter que trazer a comida pra cá Pra poder liberar essa água É... É... A melhor coisa que eu faço mesmo Vamos lá, traz a comida pra cá Não, tudo menos o rango fruto, né? Porque se não... Cada rango fruto que eles vão lá pegar eu tô lascado Plantar aqui... Aqui... E aqui Quase lá, quase lá Como é que tá o ciclo aqui de... Ahn... Ah, tá Lembrei Se eu cortar aqui... Eu consigo pegar mais um item aqui escondido Sai daí, meu filho! Sai daí! Caramba! Não era pra ter soltado essa água aí Tá Agora que soltou Já era, né? Não, era mais um nabo Beleza Pega o nabo Leva pra lá Pega todos esses nabos aí Agora e leva embora, né? Já que eu abri a água E continuar escavando... Deixa eu ver... Agora chegou a hora de fazer a escada aqui Faz um monte de itens escondidos aqui, ó Abre espaço Dá trabalho pro menino Aqui mais item escondido Aqui mais um pouco Aqui eu não consigo escavar Mas aqui eu consigo Como é que tá as profissões? Beleza 59% Se não fizer a bateria grande, tá? Não tem como Porque precisou Que o desoxigenador continue funcionando Um dos meus duplicantes É o aspirador de ar ainda por cima, né? Então a situação não é boa, não Não tem como Espaço Como eu falei, não tem problema bi-espaço, tá? O pessoal fala, né? Pra não cavar muito Não tem problema, tá? É... Eles vão respirar oxigênio Não tem jeito Tá? O oxigênio vai... Sempre que eles respirarem O oxigênio vai pra cima deles Pode ver onde eles estão, ó Olha como o oxigênio se movimenta Pra cima de onde eles estão, ó Tá vendo? Tá indo na direção deles o oxigênio Agora vai parar, ó Tem dióxido de carbono aqui Por isso tá esse vórtice aqui Mas por onde eles passam O oxigênio passa aí atrás deles É, aqui tá se movendo pra cá Porque tá soltando oxigênio aqui, né? Mas pode prestar atenção Pra onde os duplicantes vão O oxigênio vai atrás deles Tem 10 mil calorias Aparentemente tá tudo bem Tá? Não pode... Você nunca... Nesse modo aqui você nunca pode falar Que tá tudo bem Preciso de mais sementes Assim que eu pegar mais sementes Eu fico mais tranquilo, ó Aqui tem mais... Tem bastante coisa aqui pra cima também, ó Subir mais um pouco Cogumelo aqui Ih, caramba Tem germe aqui Bish! Me lasquei Putz, onde tinha 3 cogumelos Eu não posso ir Aqui eu posso Cacei de comida Ah, é verdade Esse limo aqui Ele não tem germe Esse limo aqui é de um ponto de interesse Isso é muito bom pra... Nossa, isso é ótimo Pegou todo o nabo? Então vamos... Vamos liberar logo essa parte aqui Quero liberar aquela água lá de cima Tem alguém aqui mexendo nesse banheiro aqui Só que o outro tá na metade Não precisa ter pressa, né? Tem que ficar de olho na temperatura corporal, tá? Se descer demais Se eu não me engano... Acho que... Acho que é 30 graus, né? Não pode chegar 30 graus da hipotermia Será que dá pra derrubar aquela água? Não dá É muita água Preciso abrir aqui, ó Vou abrir aqui, ó Toma em semente 7 mil calorias Vai aumentar pra 6 mil agora 8 mil, quer dizer Ó, tem mais um item aqui Esse cabo aqui? É... 8 mil calorias... 8 e 800... Tem que sempre garantir o pão de cada dia 9 mil calorias Esse negócio aqui não tá configurado, tá? 20% Essa bateria aqui que tá atrapalhando Essa pequena aqui, tá atrapalhando Mais um monte de item pra pegar aqui em cima, ó A parte dos quartos já tá na hora de aumentar Eu posso até deixar preparada a próxima cama Eu acho que já já vai dar pra pegar outro duplicante Complicadinha, né? Deixa eu colocar aqui mais um... Mais um bloco aqui Como é que tá a decoração? Tá uma porcaria Até que não tá tão ruim por causa dos vagalumes É que tá bom Em cima bastante vagalumes Essa flor de seda que eu vou poder usar ela Tomar cuidado com os vagalumes não comerem a flor de seda Pra ela não cair no chão Ah, 99% Ih, aqui lascou... Como é que eu vou subir aqui sem... Tem que subir por aqui, né? Aí Sem quebrar essa... Essa flor de seda Antes de colher Ah, não, tá difícil pegar semente, viu? Ó, eles vão detonando o rango fruta Até eles comerem 3 mil calorias E ainda foram pegar o Nabu que tava guardado Ixi, baixou pra 2 mil calorias em... 2.500 Já deu escassez de comida Tá, beleza É... Aqui... Nessa altura aqui vai ter... Deve ser blocos aqui... Então aqui eu pego mais itens... Menos aqui, senão eu não consigo subir ele na parte da... Sem detonar o... O fruto de seda Caramba, viu? Tinha que ter Germ aqui, ó... Que sacanagem É... Abriu ali, eu acho que já dá pra... Descer essa água, né? Vamos ver... Aí tá caindo... É bom que eles estão colhendo e já estão começando a colher semente de Hangarvory já... Então eu não tô dependendo só mais das sementes que... Que tá vindo no mapa... É, vou conseguir colocar todos como Office Boy já... Vou colocar a maestria de todos os Office Boy... Vou abrir aqui pra liberar aquela água... Vou liberar devagar pra... Começar por aqui assim... Talvez... Eu nem... Ah, vou ter que quebrar essa bomba, não vai ter jeito... Queria fazer o esqueminha ali no Bebedouro, mas acabou não dando certo, né? Essa Bukura vai morrer... Ó, tem mais item aqui... Aqui... É, uma sementa de Hangarvory... Ai, caramba... O da bem que tá na... Na... Na jardineira... Essa Bukura já era... Vai virar comida... Tá doidona... Aumentar o tempo, né? De... Que os... Que o bicho agora aguenta... Ficar submerso... Morreu... Uma carninha aí pra nós... Tem... Não refrigerado... Não pode esquecer de mandar pra cá a carne... Porque senão vai... Vai zoar o esquema... É... Preciso construir dois bloquinhos aqui... Uma certa prioridade... Ainda não posso começar a pesquisa ainda... Tem bastante metal pertinho... É... Eu não queria que isso aqui tivesse acontecido... Tá? Mas já que aconteceu... Fazer o que, né? Não queria ter... Tirado essa água daqui, ó... Eu não prestei atenção... Não vi que era areia aqui, ó... Vai, meu filho... Constrói aqui... Seca a água, tá? Não esquece... Pé molhado também da hipotermia... Preciso fazer logo... O gerador a carvão... Porque não dá pra ficar... Perdendo esse tempo aqui... Correndo na roda, não... Acho que já dá pra fazer o computador... Já, hein... Já dá pra começar a pensar... Já na pesquisa... Mostrou esse computador logo... E a bomba da água próxima... Vai ter que ficar aqui por enquanto... Boa, ninguém fez aqui esse bloquinho aqui... Se deixar a porta aberta... Eu sempre esqueço... Aqui vai mais uma porta... Aberta... Aí o supercomputador já tá na mão... Quantas hangarvas eu tenho... Eu acho que... Deixa eu ver... É... Eu já tenho... Já tenho o equivalente pra três duplicantes... Já posso... Fazer a pesquisa... Combustão interna... Vamos lá... Vamos que vamos... Pode parar não... Quinze mil calorias... E aí... Vai faltar só um pouquinho... Pra eu pegar mais um duplicante... O que que tem aqui de bom? Aprendizado... Atlético... Escavação... Narcoléptico... Aspirador de ar também... Esse aqui... Mas ele tem quatro de culinária... Muito bom... E mais vinte por cento de velocidade de cozimento... É bem interessante... Vai ser ele mesmo... Mas não agora... Mas não agora... Aí aqui... Vai ser essa altura aqui... Ó... Mas já vamos dormir de novo... Quantos por cento falta pra... Beleza... Vai dar certinho... Assim que ele completar... A pesquisa... Ele já pode ser o cientista... Vai dar certinho... Tem que ir pra cá né... Tem um... Vacilador aqui ó... Eita... A fome... Tá... Não vale a pena... Carregar o rango fruto... Pra dentro de armazenamento... Porque... Não dá tempo de estragar... Eles comem... Sempre... Então não precisa tirar do lugar onde nasce... Porque eles vão perder tempo... Carregando o rango fruto até aqui... Mas os outros itens... Eu coloquei pra trazer pra cá... Ó... Nabo... Cogumelo... Carne... Aí... Assim que eles pegarem 100%... Cada um vai pra sua profissão de... Olha lá... O João tá quase hein... O Jack Lemus já vai aumentar aí... A capacidade dele de escavação... Faz o barulhinho aqui... Boa... O Jack Lemus já... Dominou a arte do... Eita... Que besteira... O Barry volta pra cá... Fiz besteira de novo né... Não... Tá certo... Peraí... 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 Acho que eu tô fazendo besteira... Volto aqui... Não é o Jack... O que o Jack Lemus é mesmo? Ah... Tá... É oito de culinária né... Nossa... Eu tô vacilando... Tinha esquecido... Porque eu peguei ele... Porque ele tinha oito de culinária... Vamos colocar ele como... Zelador então... Pra aumentar a capacidade de carga... Eu pensei que ele era o escavador... Mas não é o Barry né... É o Barry... O João tá pesquisando já... É... Então não... Então nenhum desses aqui vai servir pra mim agora... Narcoléptico... Não consigo... Não rejeitar todos... Deixa pro próximo... Ainda bem que eu vi isso aí do... Se não... Ia pegar um cara com quatro de... Pra nada... Com quatro de... Vamos lá... Seis mil... Sete mil calorias... Tá fora do... Do... Do esperado... Tem que aumentar isso aí pra nove... Ó o João... Vai lá João... Faz seu nome... Beleza... Agora tem que tomar cuidado... Porque a moral dele está baixa né... É... Moral alta... É... Por enquanto tá moral alta né... Deixa eu ver... Não... É... Letais... Cinco de quatro... Quatro de dois... Quatro de quatro... Hum... Terminou a pesquisa... Vou pesquisar agora... O... O... Supercomputador... É... Isso é... Combustão interna né... Isso... 78%... O João Ferrari tá de... Sistema imune... Mas eu acho que já parou de cair já... Aqui parou... Aqui parou... E aqui parou também... Ok... O problema é que quanto mais Hangarvary eu tenho... Mais tempo eles perdem... É... Cuidando delas né... Colocando terra... Indo colher... Então tem que tomar cuidado... Se... Tirar... Quatro daqui... Tirar... Quatro daqui... Ainda falta... Ainda falta uma fiada inteira ainda de Hangarvary... Quebra aqui... Quebra aqui... Caramba... Que sacanagem... Aí... Pesquisou... Agora vamos pro refinamento força bruta... Já faz aqui o gerador... Pode perder tempo não... Primeiro nós garantimos a comida... Agora nós vamos garantir a energia... Refinamento força bruta... É isso mesmo? É... Pela quantidade de Hangarvary... É... É isso mesmo... E aí... Assim que o... Caramba... Esse Lírio Milagroso aqui... Podia estar nos noventa por cento né... Setenta e oito... Noventa e quatro... Noventa e nove... Mas tá meio longe... Tem um cogumelo aqui ó... Tá cheio d'água em cima... Pelo visto eu vou ter que colocar essa água... Toda em reservatórios né... A pesquisa do reservatório é aqui ó... É aqui... Eita... E eu não desci toda a água ainda... Agora que eu toquei... Ok... Quanto falta... O Barry já... Aí... Agora sim... O Barry... Agora ele vai pro lugar de onde ele é de direito... Ó... O João já pegou dezoito por cento... Já de... De pesquisador... Caramba... Então aqui... Vai lá Barry... Eita... O bicho come viu... Lá que vai Barry... A rotina... Acabaram de... Iniciar... Agora a parte da cozinha... Como vai ser demorado... O que eu vou fazer... Eu vou fazer essa cozinha... Fazer a cozinha alta é um problemão né... Vocês sabem porque né... Por causa do dióxido de carbono... Esse cloro vai passar pela minha plantação ali... Vai me atrapalhar um pouco... Esse hidrogênio... Não vai conseguir sair daqui... Vai subir aqui... Vai trocar de lugar com... O cloro... Nossa... Que espaço aberto... Mas Barry... Não para não... Boa... Já temos acesso a barrela... E aqui vai ser o Barry... Ah é... Tem problema não... Ué... Não deleta? Desconstrói? Que sacanagem... Olha... Eu posso usar todo esse minério refinado aqui já... Talvez eu não precise nem... É... Vou ter que cancelar aqui... Porque eu acho que tem que esperar acabar a bateria... Eu pensava que ele desconstruía... Isso aqui eu posso pegar todo esse metal refinado aqui ó... Desconstruir isso aqui e pegar todo esse metal refinado... Beleza... Aquele cloro lá vai vir pra cá né... Vamos colher... Onde você vai meu filho? Olha aqui... Filha da mãe... Por que é que o Barry não desconstruiu meu... Esse cabeção... Esse cabeção... Vamos ver o que vai ser... Um... Força mais 10... Ok... Tudo que ele precisa... Só colher agora... Refinamento com força bruta já foi... Eu fiquei vacilando aqui... Bateria inteligente... Eles não construíram ainda isso aqui... Cadê... Refinamento com força bruta... Dar o espaço da bateria aqui... Vou ter que fazer tudo de uma vez... O João já está 44%... Ele sobe muito rápido... A parte da cozinha... Caramba... Agora... Deixa eu ver... Eu vou ter que fazer a cozinha mais alta mesmo... Não vai ter jeito... Tem um pouco de dióxido de carbono pra descer aqui... Vai estar entupido de germes... Aqui também tem dióxido... Só que está do lado oposto... Vai esse dióxido vir pra cá... Teria que abrir por aqui primeiro né... Mas mesmo assim... Não seria 100% de certeza... Que ele iria vir pro lugar certo... É... Complicado... Demorou pra colher aí né... Peraí... Deixa eu... Diminuir a prioridade do... Do... Barrier aqui... Preciso... Preciso... Que alguém colhe... Porque o outro está correndo na roda ali... Eu só estou com 1800 calorias... E eu só estou com 1800 calorias... Aí... Trabalha aí... Fertilização... Tá vendo... Eu perco todo esse tempo aqui de duplicante ó... Poderia estar fazendo um milhão de coisas aqui ó... Esse tempão que ele está correndo aqui na roda... Tá bom já mano... Constrói isso aqui logo... Ó... Já começou a faltar fertilização já... Esse tempo todo que ele perdeu correndo lá... Caramba... Que rápida a pesquisa... Aí... 10 mil calorias... Já posso colocar a prioridade do Barrier aqui de novo pra... Acabar... Deixa eu ver... Se eu colocar um... Se eu quebrar aqui e construir um bloco aqui... Eu consigo pegar todo esse... É exatamente isso que eu vou fazer... Bloco de rocha ígnea... Um aqui... E um aqui... Eu consigo pegar todo esse metal refinado aqui pra mim... Eu tenho que aumentar a prioridade daqui da construção disso aqui... Muito bom... E ninguém construiu a porcaria do... Guardando o material e entrega de materiais... Acho que quando chegar o próximo duplicante isso aí vai ser resolvido... Tá faltando ainda a fertilização... Terminar a pesquisa da bateria inteligente... Aí... Eu consigo né... Deixa eu ver... 13 mil calorias... O louco... Que dificuldade... Vamos, vamos, vamos... Ah tá... Estão no intervalo... Olha o Dreco já querendo vir pra base... Vou dar aquela descansadinha... 71% já o João... É bom ele pegar logo a maestria de cientista... Que aí eu posso mandar ele pra zelador já... Que aí eu não preciso mais que ele fique como cientista... Pra poder acessar o supercomputador... Ele vai poder acessar de qualquer profissão... Vamos ver o que que tem aqui de bom... Escavação e não construtivo... É... Duplicantes não construtivos não são interessantes... Pra escavar eu já tenho um bom já... 4 de culinária... Esse aqui tem 2 de agricultura... Esse aqui tem 2 de agricultura... Seria interessante pegar essa maia aqui... Hum... Maia... Será que eu pego? Vou pegar... E aí... Deixa eu ver quem vai ser... Pode ser a Camila... Camilinha... Vou imprimir... Tem que entrar como... Office Boy... Ah, mas tem 5 de agilidade... Nem prestei atenção... É isso mesmo? O que que ela tem 5 que... Mostrou lá? Ela tava com 5? Estranho... Tô vendo coisas... Beleza... Agora eu tenho mais uma mão pra ajudar aí... Nessas... Essas encrencas aí... Poderia colocar... Camila como peão já né... Acho que seria mais interessante... Deixa ela ganhar esse buff aí do... Aê... Boa... Agora eu posso começar a deletar tudo isso aqui... Só entregou... Aqui não né... Aê... Caramba... Aê... Caramba... Tá saindo semente... Enquanto isso... Enquanto isso vai aparecendo semente... Não tô mais achando... Ah lá... Mais uma semente... A Camila também já veio com uma boa chance de... De colher semente... Mais 7% ela tem... A dúvida é agora... Quanto eu vou precisar produzir... De metal refinado... Cada um desse aqui vale 5... Hum... Aqui tem mais... Esses aqui são 25... Se eu não me engano... Tem mais dentro da... Tem mais esse aqui né... Por fora... É... Vou ter que produzir uma... Não produzir nada ainda... Enquanto não... Não terminar essa porcaria desse... Gerador... Isso aqui eu já vou desativar já... Vou desconstruir na verdade... Caiu alguma coisa aqui no chão... Come, come... Qualquer coisa eu mato Mokura... Tem um DRECO aqui pra matar também... Nesse... Nesse desafio aqui... Os animaizinhos não tem vez... Vamos, vamos, vamos... Andale... Vai trabalhar... Vai trabalhar... Constrói isso aqui... Quase terminando... A bateria inteligente... Enfim... Viralidade 9 nesse gerador aqui... Boa... 100% da bateria... Esta bateria aqui também eu já vou deletar... Será que agora não precisa mais... Muito bom... Agora eu não perco o duplicante pra... Pra corridinha agora... Na roda... Metal refinado... Subindo... Beleza... 270... Não vou nem precisar... Granular... Não vou nem precisar... Granular... 285 já deu ali já... Muito bom... 290... 295... Deu 300kg quase... Mas bem na hora hein... Caramba... Aí agora... Vamos pesquisar a parte da comida né... Eu demorei já... É... Como eu peguei metal refinado ali fora... Dei sorte... Já vamos pular aqui pra... Isso foi muito bom... Constrói isso aqui... Muito rápido... E vamos que vamos... Se faltar comida... A gente mata as Mokura... E o Draco... Faltou de Draco ali fora... Eita que beleza hein... Hum... Se eu abrir isso aqui não... Não posso abrir isso aqui... Então esse cloro vai... Só o cabo automatizado só... Se não esse cloro todo vai invadir a base ali... 2400 calorias... Caramba... Eu acho que essa foi a bateria inteligente mais rápida que eu já consegui construir... Porque eu não precisei nem refinar... Isso aqui foi muito bom... Ficou coisa escondida aqui né... Olha esse Lilio Meagroso eu vou deixar ele crescendo aqui... Eu não vou tirar ele daqui não... Apesar de ter ficado cobre aqui dentro... Vamos matar a boca... Vamos matar a Mokura... Vamos atacar... 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 Tem mais não tem? Esse Draco aqui também acho que vai ir pro espaço Ih, o banheiro tá parado Caramba, o banheiro não tava com 9 de prioridade Deixa eu aumentar uma prioridade aqui rapidinho O Jaclemos Não vai dar ruim Como é que tá a bexiga? Ixi, 100% Vai dar ruim Acabou a comida Vamos, meu povo Olha o Tamukura tá aqui Caiu na água É, não teve jeito Vai cair bem aonde tá a bomba É, fazer o que? Talvez morra até Caramba, eu não prestei atenção no banheiro Seca aqui, ó Nossa Seca, 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 seca Caramba, bem pertinho da bomba Alguém pegou Alguém pegou Não, ninguém pegou nenhuma infecção Eita Eita Aqui, abri aqui Por que que não tem acesso a essa água aqui? Ah, tem que curtir a escada Seca, 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 seca Seca, seca, seca Beleza Aqui o Jaclemos vai morrer Oh, meus filhos Constrói logo essa bateria Por favor Vocês tão muito enrolado Vamos, vamos, vamos 12 mil 13 mil calorias Vai estar aqui o horário Só pra alguém Construir aquilo ali Aí Senão fica difícil, né Sem energia Beleza Ótimo Tem energia Bateria inteligente Hum, faltou desconstruir essas duas Pera, gastar agora aqui 17 mil calorias Tem comida aqui Aí que tá o germe Só tem germe no banheiro mesmo E aqui na água Tá morrendo aos poucos É, não vai dar pra fritar a lama Tá contando com essa lama, hein Como é que tá a pesquisa Tá pesquisando a parte da churrasqueira Deixa eu ver Fazer desse lado aqui A parte do Da sala de recriação Fazer errado Aí desligou Aí, beleza Aí, beleza Pronto Tô salvo por enquanto Preciso começar Preciso começar A fazer aqui a parte Da posteira Então já já vai ter Entupido de De germe Vou manter o esqueminha Das duas portas aqui Beleza Estamos aí com quatro duplicantes Aparentemente A princípio O problema da cozinha Joga essa terra poluída aqui Meu filho O problema da comida Tá resolvido Aparentemente Isso aqui já é oxigênio poluído E com germes Rapaz, não brinco com isso não Resodorizador Rápido Ó, tem um foco de germe aqui Perigo Qualquer Coisinha que eles respirarem Zero, zero, zero E zero Bom, nenhum deles Tá perdendo nada Por ciclo Por enquanto Mas eles estão respirando germes Assim E a quantidade Tá baixa Vou colocar um desodorizador Rápido Aqui Isso aqui vai sair Agora precisa esperar Aqui em vez de pôr um vaso Eu vou pôr um desodorizador Isso sim Tem que arrumar um lugar Já pode dispensar água poluída Tá sob a pressão Essa fumarola Até eu chegar lá Até eu chegar lá Eu posso ir atrás dos cogumelos Um cogumelo aqui Dois Tá muito bom não Tá ruim E alga Como é que tá de alga 500 quilos de alga Só Mas eu tenho alga Na tela Aqui ainda Tá vendo Tem muita Tarefa de 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 colheita Pra fazer Ó Chegou em 60% O estresse Já Já Clemos Como é que tá aqui Ó Já dominou aqui Ó Então agora O João Pode ser Pelador Também Beleza Eu preciso Fazer logo Essa parte aqui Preciso A bomba Vou iniciar a cozinha Aqui Com as geladeiras Eu não vou mexer Aqui Nessa parte de baixo Aqui Agora não Fazer assim Fazer assim Fazer a parte da cozinha Aqui Esse cara Aqui Não Tá errado Subi mais um É aqui Agora sim Aí Agora sim Esse aqui Vai sair Esse aqui Vai aqui Eu já posso começar Tem caniço Aqui Pra Já começar A dar uma Roxada Nos trajes E atrás Mais alga Uma tonelada Só tem Vou pegar mais alga Aqui Mais bastante São dois Mais quatro Aí Beleza Sobe a escada Como é que está O germes Aqui 978 Ainda tem Aqui Aqui Na verdade É Horta Aqui É Horta E aqui Também Eu nem contei Nem sei se está Certa Cadê Imóveis Mesa de jantar Tá Certo Certinho Nossa Mas perfeito Mesmo Pelo adiantar Isso aí Só esperar eles Trabalharem Agora E Eu acho que É um bom momento Pra finalizar O episódio Pelo visto Tá controlada A parte da comida Estresse Chegou em 91% Vou ter que Mexer em alguma Coisa aqui Pra esse estresse Não chegar a 100% Tá diminuindo O germes Aqui Devagarzinho Morrendo 3% Por ciclo Mas tá tudo certo Mas tá tudo certo O problema Mesmo Aqui Já vai pegar O desodorizador Beleza Vitais Tem ninguém Perdendo Imunidade Isso é bom E 20º ciclo A gente finaliza Esse episódio Aproveitoso Por enquanto Tá dando tudo certo O problema É só o estresse Agora Pra baixar Esse estresse Vamos ter que dar Uma mudada É o Jaclemos Ele mesmo Tá com 92% Vamos voltar Aqui Vamos colocar ele Como Construtor Aqui Só pra ele Dar uma diminuída Nesse Esse estresse Dele Esse estresse Dele É por moral Baixa Quanto falta Falta 7 Beleza E agora Nesse 20º ciclo No início Do 20º ciclo A gente finaliza Esse episódio Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo Valeu E Falou Vou dar pausa Aqui E aí A gente retorna Daqui No próximo episódio Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes Sociais Aquele abraço E até o próximo Vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí